CD 18 CD 18 CD 18 De São Tomé, a madeira, a farinha de mandioca, as bananas, os inhames, as galinhas, os carneiros, os cabritos, o indigo, o açúcar. A esmeraldas, a prata, o ouro. Que só deste vem ao reino, ano por ano, o valor de 12 a 15 milhões de cruzados, em pó e amoedado. Fora o resto e fora também o que vai ao fundo ou levam os piratas. Claro está que este todo não é o rendimento da coroa. Rica sim, mas não tanto. Porém, tudo somado, de dentro e de fora, Entram nas burras de El Rey para cima de 16 milhões de cruzados. Só o direito de passagem dos rios por onde se vai às Minas Gerais rende 30 mil cruzados. Tanto trabalho teve Deus nosso Senhor a abrir as valas por onde as águas haviam de correr. E vem um rei português cobrar portagem gananciosa. Medita, Dom João Quinto, no que fará a tão grandes somas de dinheiro, a tão extrema riqueza. Medita hoje e ontem meditou. E sempre conclui que a alma há de ser a primeira consideração. Por todos os meios devemos preservá-la, sobretudo quando a podem consolar também os confortos da terra e do corpo. Vá, pois, ao frade e à freira o necessário. Vá também o supérfluo, porque o frade me põe em primeiro lugar nas suas orações. Porque a freira me aconchega a dobra do lençol e outras partes. E a Roma, se com bom dinheiro lhe pagamos para ter o santo ofício, Vá mais quanto ela pedir por menos cruentas benfeitorias, A troco de embaixadas e presentes. E se desta pobre terra de analfabetos, de rústicos, de toscos artífices, Não se podem esperar supremas artes e ofícios, Encomendem-se à Europa, para o meu convento de Mafra, Pagando-se com o ouro das minhas minas e mais fazendas, Os recheios e ornamentos, que deixarão, como dirá o frade historiador, Ricos os artífices de lá. E a nós, vendo-os, aos ornamentos e recheios admirados. De Portugal não se requeira mais que pedra, Tijolo e lenha para queimar. E homens para força bruta, ciência pouca. Se o arquiteto é alemão, Se italianos são os mestres dos carpinteiros e dos alveneus e canteiros, Se negociantes ingleses, franceses, holandeses e outras vezes Todos os dias nos vendem e nos compram, Está muito certo que venham de Roma, de Veneza, De Milão e de Gênova e de Liège e da França e da Holanda, Os sinos e os carrilhões, E os candeeiros, as lâmpadas, Os castiçais, os tocheiros de bronze e os cálices, As custódias de prata sobre dourada, Os sacrários e as estátuas dos santos de que o rei é mais devoto, E os paramentos dos altares, Os frontais, as dalmáticas, As planetas, os pluviais, Os cordões, os docéis, Os palhos, as alvas de peregrinas, As rendas e três mil pranchas de pau de nogueira Para os caixões da sacristia E cadeiral do couro, Por ser madeira muito estimada, Para esse fim, por São Carlos Borromeu. E dos países do norte, Navios inteiros carregados de tabuado Para os andãimes, telheiros e casas de acomodação, E cordas e amarras para os cabrestantes e roldanas. E do Brasil, Pranchas de angelim incontáveis Para as portas e janelas do convento, Para o solho das celas, Dormitórios, Refeitório e mais dependências, Incluindo as grades dos expulgadoiros. Por ser incorrompível madeira, Não como este rachante pinho português, Que só serve para ferver as panelas, E sentar-se nele, Gente de pouco peso, E aliviada de algebeiras. Desde que, na vila de Mafra, Já lá vão oito anos, Foi lançada a primeira pedra da basílica, Essa de Pero Pinheiro, Graças a Deus, Tudo quanto é Europa, Vira consoladamente a lembrança para nós, Para o dinheiro que receberam adiantado, Muito mais para o que hão de cobrar, No termo de cada prazo, E na obra acabada. Ele é os ourives do ouro e da prata, Ele é os fundidores dos sinos, Ele é os escultores de estátuas e relevos, Ele é os tecelões, Ele é as rendeiras e bordadeiras, Ele é os relogioeiros, Ele é os entalhadores, Ele é os pintores, Ele é os cordoeiros, Ele é os serradores e madeireiros, Ele é os passamaneiros, Ele é os lavrantes do couro, Ele é os tapeceiros, Ele é os carrilhadores, Ele é os armadores de navios, Se a vaca que tão dócil se deixa mungir, Não puder ser nossa, Ou, enquanto nossa, Não puder vir a ser, Ao menos deixá-la ficar com os portugueses, Que em pouco tempo estarão a comprar-nos, Fiado, Um quartilho de leite Para fazerem farófias e papos de anjo. Querendo, Vossa Majestade, repetir, É só dizer, Avisa a Madre Paula. Vão as formigas ao mel, Ao açúcar derramado, Ao maná que cai do céu, São que, Quantas, Talvez umas vinte mil, Todas para o mesmo lado viradas, Como certas aves marinhas, Que há centenas se reúnem nas praias, Para adorar o sol. Tanto faz que o vento lhes dê de rabo, Ao arrepio das penas, O que lhes importa, É seguir o olho viajante do céu, E em carreirinhas curtas, Vão passando à frente umas das outras, Até que se acaba a praia, Ou o sol se esconde. Amanhã voltaremos a este mesmo lugar, Se não viermos nós, Nossos filhos virão. Dos vinte mil, Quase todos são homens, As poucas mulheres ficam na periferia do ajuntamento, Não tanto por causa do costume, De se separarem os sexos na missa, Mas porque, Perdendo-se elas no meio da multidão, Vivas sim, Talvez saíssem, Mas violadas, Como hoje diríamos, Não tentarás o Senhor teu Deus, E se o tentares, Não venhas depois queixar-te De que ficaste grávida. Já foi dito que é isto, missa. Entre a obra e a ilha da madeira, Fica um espaço amplo, Calcado pelo ir e vir dos operários, Sulcado pelas rodeiras dos carros Que vêm e vão. Felizmente está agora tudo seco. É a virtude da primavera, Quando começa a chegar-se aos braços do verão. Daqui a pouco, Os homens poderão ajoelhar-se, Sem temer demasiado, Pelas joelheiras dos calções. Ainda que esta gente não seja Da que mais cuida de limpezas, Lavam-se com o próprio suor. Numa eminência, Ao fundo está posta uma capela de madeira. Se julgam os assistentes Que há milagre capaz de metê-los A todos lá dentro, Redondamente se enganam. Mais fácil foi multiplicar os peixes E os pães, Ou caberem duas mil vontades Num frasco de vidro. Isso não é milagre nenhum, Mas sim a mais natural coisa do mundo, Querendo. Então, rangem os cabrestantes Com este barulho ou semelhante, Se abrem as portas do céu e do inferno, Cada qual de sua qualidade. Cristal a da casa de Deus, Bronze a da casa de Satã. Logo se percebe pela diferença Que fazem os ecos, Porém, aqui, O estuidor é só da fricção das madeiras. Levanta-se lentamente A frontaria da capela. Vai se levantando Até se transformar a parede Em alpendre. Ao mesmo tempo, Que as partes laterais se afastam, É como se mãos invisíveis Estivessem abrindo um sacrário. A primeira vez que isto aconteceu, Ainda não havia tanta gente na obra. Mas sempre foram cinco mil pessoas a fazer. Ah, em todos os tempos, Há de haver uma novidade Que espante os homens. Depois habituam-se. Abriu-se, enfim, A capela de Parimpar, Mostrando lá dentro O celebrante e o altar. Será esta uma missa Como outra qualquer? Parece impossível, Mas toda esta gente Já se esqueceu De que Mafra Foi um dia sobrevoada Pelo Espírito Santo. Diferentes são as missas Que precedem as batalhas campais. Quando se contarem E enterrarem os mortos, Sabe-se lá Se não estarei entre eles. Aproveitemos bem O santo sacrifício. Salvo se o inimigo Atacar antes. Ou por ter ido A missa mais cedo, Ou por ser de uma religião Que a dispensa. Da sua gaiola de madeira, Pregou o celebrante Ao mar de gente. Se fosse o mar de peixes, Que formoso sermão Se teria podido repetir aqui, Com a sua doutrina Muito clara, Muito sã. Mas, peixes não sendo, Foi a pregação Como a mereciam homens, E só a ouviram Os fiéis Que mais ao perto estavam. Porém, Se é certo Que o hábito Não faz o monge, Faz sem dúvida A fé. Ouvindo o assistente Réu, Já sabe Que foi dito Céu. Se eterno, Inferno. Se isto, Cristo, Se Zeus, Deus, E, se mais nada Se ouve, Palavra ou eco, É porque acabou o sermão E podemos debandar. Espantoso é ter se acabado a missa E não terem ficado mortos no terreno. Não os matou sequer o sol Quando deu encheio na custódia E faiscou. Muito mudadas estão as eras. Já vai tempo que estando Os betsamitas no campo Aceifar o seu trigo Levantaram por acaso Os olhos do trabalho E viram que vinha A arca da aliança Da terra dos filisteus. Pois foi quanto bastou Para caírem ali Redondos Cinquenta mil e setenta. Agora olharam Vinte mil. Estavas lá. Não dei por ti. É uma religião De grandes lazeres Mormente estando reunidos Tantos fiéis. Onde é que se ia arranjar Vagar e instalações Para se confessarem todos Ou todos comungarem. Assim vão ficar por aí Ao Deus dará Se der Bocejando muito Entrando em brigas Umbigando uma mulher Atrás de um valado Ou em lugares mais ribaldeiros Até amanhã Que é outra vez Dia de trabalho. Balthazar atravessa o terreiro Há homens que Armam inocentes Jogos de malha Outros que Eu rei proíbe Como o Caras Ou Cruzes Se vem por aí O corregedor Na sua volta Não passam Este sem tronco. Esperam Balthazar No sítio combinado Blimunda E Inês Antônia E ali Irão ter também Ou já lá estão Álvaro, Diogo E o filho. Descem todos Juntos ao vale Em casa Espera-os O velho João Francisco Que mal pode Mexer as pernas Contenta-se Com a missa discreta Que o vigário Diz na igreja De Santo André Assiste toda A casa do Visconde Provavelmente Por isso São os sermões Menos aterradores Embora Tenham a desvantagem De se terem De ouvir por inteiro E logo Se notarem As desatenções De quem ouve Tão naturais Quando os anos São muitos Ou muito Fatigaram Acabam de jantar Álvaro, Diogo Dorme a cesta O filho vai Aos pardais Com outros Da sua idade As mulheres Remendam E passagem Discretamente Porque este dia É de guarda E portanto Não quer Deus que se trabalhe Porém Se este rasgão Não fosse Remendado hoje Amanhã Estaria maior E se é verdade Que Deus castiga Sem pau Nem pedra Verdade É também Que remendar Só com agulha E linha Ainda que não Seja grande O meu jeito Nem é para Admirar Quando Adão E Eva Foram criados Tanto sabia Um Como sabia Outro E quando Os expulsaram Do paraíso Não consta Que tenham Recebido Do arcanjo Uma lista De trabalhos De homens E trabalhos De mulher A esta Só foi dito Parirás Com dor Mas Até isso Há de acabar Um dia Baltazar Deixa em casa O espigão E o gancho Vai com o seu coto À fresca Quer ver Se volta A sentir Aquelas Reconfortantes Dores na mão Agora Cada vez Mais raras E aquela Comichãozinha Na parte interna Do dedo polegar A sensação Voluptuosa De o coçar Com a unha Do dedo indicador Não lhe venham Dizer Que tudo isso Se passa Na sua cabeça Ele responderia Que dentro Da cabeça Não tem dedos Mas você Ó Baltazar Já não tem a mão Disso é que Ninguém pode Ter a certeza Vá lá Uma pessoa Discutir Com gente desta Capaz até De negar A própria Realidade É sabido Que Baltazar Vai beber Mas não Se embriagará Bebe Desde que Soube Da morte Do padre Bartolomeu Lourenço Triste morte Foi um abalo Muito grande Como um Terramoto Profundo Que lhe tivesse Rachado os Alicerces Deixando Embora A superfície As paredes Aprumadas Bebe Porque Constantemente Se lembra Da passarola Lá na Serra do Barregudo Numa encosta Do monte Junto Quem sabe Se já Encontrada Por contrabandistas Ou pastores E só De pensar Nisso Sofre Como se O estivessem A apertar No potro Mas Bebendo Sempre chega Um momento Em que Sente Pousar Sobre O seu Ombro A mão De Blimunda Não é Preciso Mais nada Está Blimunda Sossegada Em casa Baltazar Pega No púlcaro Cheio De vinho Julga Que o Vai Beber Como Bebe Os Outros Mas A mão Toca Lhe No ombro É Uma voz Que Diz Baltazar E Da mesa Intacto Os Amigos Sabem Que Não Beberá Mais Nesse Dia Ficará Calado Ouvindo Apenas Enquanto O torpor Do vinho Se desvanece Lentamente E as Palavras Dos outros Refazem Um sentido Ainda Que seja O da Mesma E Repetida História O meu Nome É Francisco Marques Nasci Em Cheleiros Que Aqui Perto De Mafra Umas Duas Léguas Tenho Mulher E Três Filhos Pequenos Trabalhar De Jornal E Como Da Miséria Não Via Jeito De Sair Resolvi Vir Trabalhar Para O Convento Que Até Foi Um Frade Da Minha Terra Ou Da Promessa Segundo Ouvi Contar Que Nessa Altura Era Eu Um Rapazito Assim Como Teu Sobrinho Mas Vá Lá Que Não Tenho Muitas Razões De Queixa Cheleiros Não É Longe De De vez Enquanto Meto Pernas Ao Caminho As Duas Que Andam E A Do Meio Dá Como Resultado Que A Mulher Está Prenha Outra Vez O Dinheiro Que Eu Forro Lá Lhe O Deixo Mas Os Pobres Como Nós Têm De Comprar Tudo Não Lhes Vem Por Negócio Da Índia Ou Vinho Que Bebo A Vida Vai Boa É Para Os Donos Das Vendas De Comida E Se É Verdade Que Vieram Obrigados De Lisboa Muitos Deles Eu Por Necessidade Vivo E Necessitado Continuo O Meu nome É José Pequeno Não Tenho Pai Nem Mãe Nem Mulher Que Minha Seja Nem Sei Se Se O Nome Certo É Este Ou Se Tive Algum Antes Apareci Numa Aldeia Ao Pé De Torres Vedras Pelo Seguro O Vigário Batizou-me José É O Nome De Pia O Pequeno Puseram-me Depois Porque Não Cresci Muito Com Esta Corcunda As Costas Nenhuma Mulher Me Quis Para Viver Mas Todas Pedem Mais Se Calha Deixarem Que Me Ponha Em Cima Delas Não Tenho Outra Compensação Chega De Para Cá Agora Vai-te Embora Se Me Vejo Velho Nem Para Isso Sirvo Se Amafra Vim Foi Porque Gosto De Trabalhar Com Os Bois Andam Emprestados Neste Mundo Como Eu Não Somos De Cá Chamo-me Joaquim Da Rocha Nasci No Termo De Pombal Lá Tenho A Família Só Mulher Filhos Tive Quatro Mas Todos Morreram Antes De Fazerem Dez Anos Dois De Bexigas Negras Os Outros De Espinela Caída E Sangue Chupado Tinha lá Um Cerrado De Renda Mas O Ganho Não Dava Para Comer Então Disse A Mulher Vou Para Mafra É Trabalho Garantido E Por Muitos Anos Enquanto Durar Durou Agora Há Seis Meses Que Não Vou A Casa Se Calhar Nem Volto Lá Mais Mulheres Não Faltam E A Minha Devia Ser De Macasta Para Assim Ter Parido Quatro Filhos E Deixado Morrer Todos O Meu Nome É Manuel Milho Venho Dos Campos De Santarém Um Dia Os Oficiais Do Corregedor Passaram Por Lá Com Pregão De Aver Bom Jornal E Bom Passadio Nestas Obras De Mafra Vim Eu E Mais Alguns Dois Que Vieram Comigo Ficaram Naquele Aluimento De Terras Que Houve O Ano Passado Não Gosto Dos Sítios Daqui E Não É Por Terem Cá Morrido Dois Patrícios Meus Ao Homem Não É Dado Escolher O Lugar O Onde Há De Morrer Salvo Se É Ele A Escolher A Sua Própria Morte Mas Porque Sinto A Falta Do Rio Da Minha Terra Vem Sei Que Água Amarrar Nas Pedras Sempre Abater Na Areia Ao Passo Que O Rio Corre Entre Duas Margens É Como Uma Procissão Penitente Ele É Que Vai Rasteirinho E Nós De Pé Olhando Somos Como Os Freixos E Os Choupos E Quando Um Homem Quer Ver Como Está Sua Cara Se Envelheceu Muito A Água É O Espelho Que Passa E Está Parado E Nós Que Estamos Parados É Que Vamos Passando Donde Me Vêm Estas Coisas A Cabeça É Que Eu Não Sei Dizer O Meu Nome É João Anes Vim Do Porto E Sou Tanueiro Também Para Construir Um Convento São Precisos Tanueiros Quem Haveria De Fazer E Consertar As Dornas As Pipas E Os Baldes Se Um Pedreiro Está No Andame E Lhe Presa A Pedra Que Está E A Outra Que Vai Assentar Por Isso É Que Lá Tem O Balde E Os Animais Bebem Onde Bebem Nas Tinas E Quem Fez As Tinas Fizeram Nas Os Tanueiros Não É Por Me Gabar Mas Não Há Ofício Como Que Eu Tenho Até Deus Foi Tanueiro Vejam Me Essa Grande Dorna Que É O Mar Se A Aduelas Não Estivessem Tão Bem Ajustadas Entrava-nos O Mar Pela Terra Dentro Era Aí Outro Dilúvio Sobre A Minha Vida Não Tenho Muito Que Dizer Deixei A Família No Porto Lá Se Vão Governando Há Dois Anos Que Não Vejo A Mulher Às Vezes Sonho Que Estou Deitado Com Ela Mas Se Sou Eu Não Tenho A Minha Cara No Sonho Em Vez Daquela Cara Sem Boca Nem Feição Sem Olhos Nem Nariz Que Cara Estará Minha Mulher Vendo Nessa Ocasião Não Sei Era Bom Que Fosse A Minha O Meu Nome É Julião Maltempo Sou Natural Do Alentejo E Vim Trabalhar Para Mafra Por Causa Das Grandes Fomes De Que Padece A Minha Província Nem Sei Como Resta Gente Viva Se Não Fosse Termo Nos Acostumado A Comer De Ervas E Bolota Estou Que Já Teria Morrido Tudo É Um Dó De Alma Ver Uma Terra Tão Grande Só Pode Saber Quem Alguma Vez Por Lá Passou E Não É Mais Que Charneca Poucas São As Terras Fabricadas E Semeadas O Resto Mato E Solidão E É Um País De Guerras Com Os Adivinhará Por Quanto Tempo Mas Os Reis E Os Fidalgos Quando Não É Dia De Nos Fazerem Correr E Morrer A Nós Fazem Correr E Morrer A Caça Por Isso Ai Do Pobre Que For Apanhado Com Coelho Na Saca Ainda Que O Tivesse Achado Já Morto De Doença Ou Velice O Menos Que Lhe Pode Suceder É Levar Uma Dúzia De Bergastadas Pelas Costas Para Aprender Que Quando Deus Fez Os Coelhos Foi Para Divertimento E Panela Dos Senhores Só Valiam A Pena As Bergastadas Se Pudéssemos Ficar Com A Caça Eu Se Vim Para Mafra Foi Porque O Vigário De Minha Ferguesia Apregoava Nas Igrejas Que Quem Viesse Passava A Ser Criado De Eu Rei Não Bem Bem Criado Mas Como Se O Fosse E Que Os Criados De Eu Rei Isto Dizia Ele Não Sofrem Privações De Boca E Andam Com As Carnes Tapadas Ainda Melhor Que No Paraíso Porque Se É Certo Que Adão Não Tendo Quem Disputasse A Pitança Comia A Seu Gosto E Conforme O Apetite Já De Vestidos Andava Pior Afinal Saiu Me Tudo Mentira Do Paraíso Não Falo Que Não Sou Desse Tempo Mas De Mafra Sim Se Não Consigo Morrer De Fome É Porque Gasto Tudo Quanto Ganho Rotuando Como Andava E Quanto A Ser Criado De Eu Rei Ainda Espero Não Morrer Sem Ver A Cara Do Meu Amo A Não Ser Que Me Agonie De Estar Tanto Tempo Longe Da Família Um Homem Se Tem Filhos Também Se Alimenta De Ver A Cara Deles Bom Era Que Se Alimentassem Eles De Ver A Nossa Cara É O Destino Acabar-se A Vida Olharmos Uns Para Os Outros Quem És Tu Que Vieste Cá Fazer Quem Eu Seja E O Que Faça Já Perguntei E Não Tive Resposta Não Nenhum Dos Meus Filhos Tem Os Olhos Azuis Mas O Meu Nome É Baltazar Mateus Todos Me Conhecem Por Sete Sóis O José Pequeno Sabe Por Que Assim Lhe Chamam Mas Eu Não Sei Desde Quando E Por Que Nos Meteram Os Sete Sóis Em Casa Se Fôssemos Sete Vezes Mais Antigos Que O Único Sol Que Nos Alumia Então Devíamos Ser Nós Os Reis Do Mundo Enfim Isto São Conversas Loucas De Quem Já Esteve Perto Do Sol E Agora Bebeu Demais Se Me Ouvirem Dizer Coisas Insensatas Ou É Do Sol Que Apanhei Ou Do Vinho Que Me Apanhou O Certo É Ter Nascido Aqui Há Quarenta Anos Feitos Se Não Me Enganei A Contar Minha Mãe Já Morreu Chamava-se Mata Maria Meu Pai Mal Pode Andar Acho Que Estão A Nascer Raízes Nos Pés Ou É O Coração A Procura De Terra Para Descansar Tínhamos Aí Um Cerrado Como O Joaquim Da Rocha Mas Com Tanto Mexer De Aterros Já Lhe Perdi O Sítio Até Eu Levei Alguma Terra Dele No Carro De Mão Quem Haveria De Dizer Ao Meu Avô Que Um Neto Seu Atiraria Fora Terra Que Foi Cavada E Semeada Agora Põe-lhe Um Torreão Em Cima São As Voltas Da Vida A Minha Também Não Tem Dado Poucas Enquanto Moço Cavei E Semei Para Os Lavradores O Nosso Cerrado Era Tão Pequeno Que O Meu Pai Dava Conta Do Trabalho Em Toda A Volta Do Ano E A A Ficava Passamos Mas Fartura Ou Suficiência Nunca Soubemos O Que Era Depois Fui Para A Guerra De Eu Rei Ficou Milá A Mão Esquerda Só Mais Tarde Que Soube Que Sem Ela Começava Ser Igual A Deus E Como Deixei De Servir Para A Guerra Voltei A Mafra Mas Estive Uns Anos Em Lisboa É Só Isto E Nada Mais E Em Lisboa Que Fizeste Perguntou João Anos Por Ser De Todos O Único Oficial De Um Ofício Estive No Açougue Do Terreiro Do Passo Mas Era Só Acarretar A Carne E Quando Foi Que Estiveste Perto Do Sol Isto Quis Manuel Milho Saber Provavelmente Por Ser Ele O Que Costumava Ver O Rio Passando Essa Foi De Uma Vez Que Subia Uma Serra Muito Alta Tão Alta Que Estendendo O Braço Tocava-se No Sol Nem Sei Se Perdi A Mão Na Guerra Se Foi O Sol Que Ma Queimou E Que Serra Era Em Mafra Não Há Serras Que Cheguem Ao Sol E No Alentejo Também As Não Há Que Alentejo Conheço Eu Bem Perguntou Julião Mal Tempo Talvez Esse dia Estava Alta E Agora Está Baixa Se Para Arrasar Um Monte Destes São Precisos Tantos Mil Tiros De Pólvora Para Fazer Baixar Uma Serra Alta Gastava-se Toda A Pólvora Que Há No Mundo Disse Francisco Marques O Que Primeiro Falara E Manuel Milho Teimou Chegar Perto Do Sol Só Se Tivesses Voado Como Os Pássaros Lá Na Lesíria Vêm-se Às Vezes Uns Milhafres Que Vão Subindo Subindo Fazer O Rodeio E Depois Desaparecem Ficam Tão Pequenos Que Já Não Podem Ser Vistos E Então Vão Ao Sol Nós É Que Não Sabemos Nem O Caminho Por Onde Se Chega Nem A Porta Por Onde Se Entra Mas Tu És Homem Não Tens Asas A Não Ser Que Sejas Bruxo Disse O José Pequeno Como Uma Mulher Da Terra Onde Fui Achado Que Se Untava Com Unguentos Punha-se A Cavalo Numa Vassoura E Ia A Noite De Um Sítio Para Outro Isto Era O Que Se Dizia Que Eu Ver Nunca Vi Eu Não Sou Bruxo Ponham-se A Dizer Essas Coisas E Leva-me O Santo Ofício E Também Ninguém Me Ouviu Dizer Que Voei Mas Declaraste Que Estiveste Perto Do Sol E Ainda Outra Coisa Que Começaste A Ser Igual A Deus Depois De Teres Ficado Sem A Mão Se Tal Heresia Chega Aos Ouvidos Do Santo Ofício Então É Que Não Te Salvas Mesmo Salvávamo Nos Todos Se Nos Fizéssemos Iguais A Deus Disse João Anes Se Nos Fizéssemos Iguais A Deus Poderíamos Julgá-lo Por Não Termos Logo Recebido Dele Essa Igualdade Disse Manuel Milho E Baltazar Explicou Enfim Com Grande Alívio De Já Não Se Estar Falando De Voar Deus Não Tem A Mão Esquerda Porque É A Sua Direita Que Sentam Seus Eleitos E Uma Vez Que Os Condenados Vão Para O Inferno A Esquerda De Deus Não Venha Ficar Ninguém Ora Se Não Fica Lá Ninguém Para Que Quereria Deus A Mão Esquerda Se A Mão Esquerda Não Serve Quer dizer Que Não Existe A Minha Não Serve Porque Não Existe É Só A Diferença Talvez A Esquerda De Deus Esteja Outro Deus Talvez Deus Esteja Sentado Talvez Deus Seja Só Um Eleito Doutro Deus Talvez Sejamos Todos Deuses Sentados Donde É Que Estas Coisas Me Vêm A Cabeça É Que Eu Não Sei Disse Manuel Milho E Baltazar Rematou Então Sou Eu O Último Da Fila A Minha Esquerda Que Não Se Pode Sentar Ninguém Comigo Acaba Se O Mundo Donde Vêm Tais Coisas A Cabeça Destes Rústicos Analfabetos Todos Menos João Anes Que Tem Algumas Letras É Que Nós Não Sabemos O Sino Da Igreja De Santo André No Fundo Do Vale Deu As Trindades Por Sobre A Ilha Da Madeira Nas Ruas E Terreiros Dentro Das Tabernas E Casas De Acomodação Ouve Se Um Murmúrio Contínuo Como O Do Mar Ao Longe Estariam 20 Mil Homens Dizendo A Oração Da Tarde Estariam Contando Uns A Os Outros As Suas Vidas Vá Lá Averiguar Dizendo Dizendo